Santo 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 Isaías teve uma grande visão Viu os Sérgio cantando esse ar Em volta do seu Deus cantavam assim Santo, 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 santo é Deus Cantavam os serapins, mas os anjos cantavam, cantavam assim Santo, santo é Deus, cantavam os serapins, mas os anjos cantavam, cantavam assim Santo, santo, santo é Deus, cantavam os serapins Isaías temorizado muito ficou Eu disse, ai de mim, que vou perecer, pois vi o Senhor Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo Tem puros lábios e os meus olhos viram o Senhor, mas os anjos cantavam, cantavam assim Santo, santo, santo é Deus, cantavam os serapins, mas os anjos cantavam, cantavam assim Santo, santo é Deus, cantavam os serapins O mancho de Isaías se aproximou Com um Atenas dos seus lábios o queimou Ele foi purificado e por Deus foi transformado Ele foi quando uma voz, ele ouviu dizer A quem enviarei, quem a ter e por nós Ele disse, eis-me aqui Senhor, envia-me a mim Ele disse, eis-me aqui Senhor, envia-me a mim Mas os anjos cantavam, cantavam assim Santo, santo, santo é Deus, cantavam os serapins Mas os anjos cantavam, cantavam assim Santo, santo, santo é Deus, cantavam os serapins Santo, santo, santo Santo, 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 Santo Santo, Santo